Façam Pensa não perde a cabeça Você é o seu melhor? Mas também suei Vocês não vão me vencer Eu sou a melhor Pensa não perde a cabeça Esse é o seu melhor? Ainda nem suei Vocês não vão me vencer Eu sou a melhor Pensa não perde a cabeça Vamos lá.